Cara, provavelmente mais pessoas dividem desse sentimento comigo, mas quando chega a semana de Copa, o sentimento é diferente, não tem jeito, eu acho que é a construção desse Atlético, do Atlético mais vencedor da história do clube, ele passa muito pelas Copas, então assim, como o Castelinho é construído, no final das contas é como o Castelinho é visto, não tem jeito rapaziada, e desde 2018 foi a maneira que o Atlético se encontrou de crescer, desde 2018 foi a maneira que o Atlético encontrou de mudar de patamar, não foi via campeonato brasileiro, não foi via grandes contratações, não foi montando times milionários, foram a partir das Copas as principais conquistas, quando o Atlético esteve no topo, quando o Atlético esteve muito perto do topo, e quando a gente fala sobre topo, a gente não tá falando simplesmente sobre grandes campanhas, a gente tá falando sobre o mais importante do futebol, que é levantar taça, que é ganhar título, e assim, ganhar título é difícil pra cacete, porque só um ganha, você tem o que, 3, 4 campeonatos, grandes campeonatos, né, porque a gente não tá falando aqui de campeonato estadual, a gente não tá falando aqui de Série B, então você tem poucos grandes campeonatos, então você tá nessa posição, temporada atrás de temporada, de tá perto desses campeonatos, tá perto do topo, é muito importante, e querendo ou não, as Copas proporcionaram isso ao Atlético, e a gente tá falando, óbvio, das principais campanhas, 18, 19, 21, onde o Atlético foi campeão, o vice de 21 da Copa do Brasil, o vice de 22 da Libertadores, e eu acho que, assim, as vitórias, elas são importantes, eu acho que, pra enfrentar, por exemplo, o Bolívar, é importante a gente lembrar de como a gente passou do Estudiantes, como a gente passou do Libertar, como a gente passou do Palmeiras, como a gente passou da LDU, como a gente passou do Penharol, isso tudo é importante, mas as derrotas, elas são muito importantes também, então a construção desse Atlético, ela é na glória, mas ela é também na dor, e eu acho que os dois ensinam pra cacete, a gente fez um vídeo hoje falando como a derrota por 5x0 na temporada passada, uma derrota vergonhosa, pode ajudar o Atlético nesse confronto, mas eu falo algo maior do que o confronto contra o Bolívar, tá ligado? Eu falo do Clube Copeiro, e o Clube Copeiro é uma narrativa que se cria, que se constrói, e ela não é fácil, ela não é fácil, o Atlético ter chegado onde chegou não é algo fácil, é algo que você precisa ter uma capacidade competitiva muito grande, e eu sei que capacidade competitiva é um termo muito amplo, eu sei que capacidade competitiva é um termo que pode dizer muitas coisas, mas no final das contas é isso, é você entrar em campo, e você querer ganhar aquilo, então tem muito a ver com querência, óbvio, tem fatos táticos, tem fatos técnicos, mas eu acho que é um jogo muito mais emocional, eu defino os jogos de campeonato brasileiro como jogos muito mais coerentes, uns jogos muito mais racionais, e o jogo de Copa é um jogo mais emocional, é um jogo de uma bagagem emocional muito maior, então você precisa estar muito submerso naquele cenário pra você conseguir ser um grande time de Copa, pra você conseguir ser um grande time copeiro, e eu acho que o Atlético, ele encontra na sua melhor versão, essa versão copeira, o Atlético encontra na sua melhor versão, essa versão que supera dificuldades, que cala bocas, e eu acho que tá tudo muito próximo também, a história do Atlético, como o Atlético, ele construiu esse momento, não só depois de 2018, que é o momento vencedor, mas o momento depois do Petralha, que foi assim, o momento onde o Atlético, ele parou, se planejou e falou, eu vou calar a boca do Brasil inteiro, e o Atlético, ele, temporada, atrás de temporada, mas não de 2018 pra frente, de 95 pra frente, ele tá nessa missão, então acho que tem tudo muito a ver, sabe, acho que tá tudo muito interligado, como, por exemplo, enfrentar um Palmeiras, vindo de dois títulos de Libertadores, há 20 jogos sem perder fora de casa na Libertadores, a gente chega, recebe os caras na Arena da Baixada, ganha dos caras, eliminam os caras, assim, tem muito a ver com o que é o Atlético, o espírito Atlético, a alma Atlético, a construção Atlético Paranaense, sabe, então por isso que pra mim é diferente, porque eu acho que diz muito sobre a história do clube, diz muito sobre os objetivos do clube, diz muito sobre o sucesso do clube, diz muito o que faz o olho do jogador do Atlético brilhar, e o que faz o olho do torcedor do Atlético brilhar, e quando você tiver uma proximidade entre essa visão dentro de campo, essa visão da arquibancada, naturalmente é um Atlético mais forte, porque o sucesso do Atlético, ele passa pelas Copas, obviamente ele passa, mas ele passa também pela torcida do clube, a arquibancada do Joaquim Américo sempre esteve ali do lado do Atlético, no momento ruim, no momento bom, ajudou no momento ruim e ajudou no momento bom, então assim, acho que a gente não pode abandonar, e acho que é a arquibancada também que faz o Atlético, ser esse clube tão especial, então essa versão copeira que o Atlético ele tá buscando, a gente viu em 18, a gente viu em 19, até mesmo em 20, que foi um ano abaixo da média nesses últimos anos, nessas últimas temporadas do Atlético, foi um ano que o Atlético competiu contra o Flamengo, foi um ano que o Atlético, pô, passou de fase na Libertadores, bateu de frente contra um River Plate, sabe, aí em 21 volta o crescimento, volta os títulos, volta as grandes campanhas, 22 não cai, e até em 23, esse Atlético copeira ele é muito perceptível, sabe, até em 23 a gente pôde ver que esse Atlético ele ainda tá muito vivo, e ele vai ser muito importante na reta final da temporada, porque o Atlético ele tá vivo no seu maior sonho, no seu maior objetivo, foram as Copas que trouxeram o Atlético até aqui, e o Atlético ele não chegou onde ele quer tá, o Atlético ainda quer subir vários e vários e vários degraus, até chegar ao degrau da Taça da Libertadores, e depois continuar subindo pro degrau do Mundial, depois pro B da Libertadores, B da Copa do Brasil, então assim, não dá pra dizer que o Atlético tá satisfeito, é uma caminhada que ainda vai ter muitos passos a serem dados, sabe, então assim, o degrau da Libertadores, eu não sei se ele tá chegando, mas o degrau da Libertadores, ele é uma possibilidade, o degrau da Libertadores é algo que tá vivo, e encontrar essa melhor versão, encontrar essa versão copeira, encontrar essa versão emocional do Atlético, seja na altitude, seja na Arena da Baixada, é o que vai fazer o Atlético passar do Bolívar, porque em 2023 a gente já viu o Atlético pegando o grupo da morte, o Atlético, em 2023, todo mundo querendo fugir de Galo, todo mundo querendo fugir de Libertar, e veio pro grupo do Atlético, o Atlético passar em primeiro, então assim, é o sinal do cooperismo, é o sinal do cooperismo, é o sinal que esse clube tem algo diferente com essas competições, é o sinal que esse clube tem algo a mais com essas competições, é o sinal que esse clube entende as competições, a gente sempre fala que é um Atlético que não sabe jogar campeonato brasileiro, mas é um Atlético proporcionalmente inverso às copas, é um Atlético que sabe jogar muito copa, se fosse com qualquer outra camisa, esse mesmo elenco, contra esse mesmo grupo, eu cravo, o Atlético não estaria classificado, não estaria classificado, porque a maturidade nas copas, o entendimento, a interpretação das copas, é um dos pontos fortes do Atlético, agora vão ser dois jogos muito distintos, dois jogos que o Atlético, ele vai precisar ser esse clube versátil, sabe, entre esses dois jogos distintos, passa por um Atlético que tem toda a capacidade do mundo de não vir com uma porrada nas costas na Bolívia, e precisa ser maduro, precisa saber se defender bem, precisa não ser um clube ansioso para decidir o mais rápido possível, talvez, assim, não que 2022 seja um exemplo para muita coisa, mas recuperar, de certa forma, o que a gente conseguiu em La Plata e recuperar o que a gente conseguiu no Defensores Del Chaco, o Atlético vulgarizar o jogo, se o jogo tiver a fluidez que o Bolívar quer, a gente pode sair com um resultado irreversível de lá, não por causa do Bolívar, por causa da altitude, porque se tu for comparar Atlético e Bolívar, não tem comparação, mas a altitude, ela aproxima, e talvez lá em La Paz, ela até desequilibre a favor do Bolívar, mas, assim, vulgarizar o jogo é muito importante, fazer com que o tempo passe, fazer com que o jogo, ele, ele chegue mais perto do minuto 90 do que um minuto 1, isso não só com cera, mas sabendo tocar bola, sabendo dar chutão, sabendo jogar da maneira que o jogo vai te pedir, como eu falei, é um jogo emocional, então, assim, às vezes não é só o Atlético que condiciona o jogo, é o volume que o Bolívar bota, mas a gente também tem que saber lidar com as condições que o jogo, ele é oferecido ao Atlético, sabe, e na Arena da Baixada aí não, na Arena da Baixada vai ser o Atlético agressivo, na Arena da Baixada vai ser o Atlético ofensivo, na Arena da Baixada vai ser o Atlético, que a gente sabe que pode ser, que o Atlético foi nos seus melhores momentos, que o Atlético foi contra a Aliança pela Libertadores, que o Atlético foi contra o Flamengo na Arena da Baixada, mas conseguir transformar essas boas atuações em atuações expressivas ao ponto de serem classificações, atuações expressivas ao ponto de serem atuações grandes, sabe, atuações, é assim, que impactam e que continuem contando essa história desse Atlético cupido, que continuem contando essa história desse Atlético vencedor, que continuem contando essa história desse Atlético que ainda não é satisfeito, sabe, eu acho que o grande tesão da gente contar a história do Clube Atlético Paranense é isso, essa sensação que essa história ainda não acabou, essa sensação que essa história ainda tem muita coisa legal pra acontecer e tem muita coisa legal pra acontecer nas Copas, acho que essa visão eu não consigo deixar de ter, tem muita coisa legal pra acontecer nas Copas, então, rapaziada, vamos pra cima deles, o Atlético é copeiro, a gente brincava, né, que o Atlético não tinha rival, a gente cantou isso lá nas ruas de Motivideu, só eu já não sei, discordo um pouco, acho que o Atlético tem rival sim, acho que o Cuxa é o nosso rival, mas que não dá pra discordar que o Atlético é copeiro, copeiro pra caralho!